Parashah Vaikra A porção da Torá chamada Vaikra contém instruções para o Olá, a oferta queimada. As ofertas em geral apontam para Yeshua oferecendo a si mesmo como oferta. O Olá especificamente aponta para o Messias, pois tanto o Olá quanto o sacrifício do Messias servem como expiação por se afastar dos caminhos de Deus. O livro de Levítico começa descrevendo os sacrifícios que deveriam ocorrer no tabernáculo. Se alguém desejasse se aproximar de Deus, primeiro teria que oferecer um sacrifício que funcionasse como expiação, permitindo-lhe entrar na presença de Deus. No mundo de hoje não há um templo, então parece que os sacrifícios são obsoletos e irrelevantes. Apesar disso, os judeus continuam a estudar os sacrifícios e as leis selecionadas a eles. Alguns ensinam que, quando uma pessoa estudar as leis e os sacrifícios, é como se ela tivesse oferecido os sacrifícios. Outros ensinam que devemos estudar para que possamos oferecer sacrifícios quando o Messias vier e reconstruir o templo, como está escrito no Midrash. Por que começamos a educação das crianças com sacrifícios? Para que, quando a redenção chegar em seus dias, elas conheçam a ordem dos sacrifícios e estejam preparadas para subir ao templo e oferecer os sacrifícios e os serviços levíticos de acordo com a sua ordem prescrita. Os leitores da Brit Hadashah compreendem que não há sacrifícios hoje e que a morte de Yeshua forneceu a expiação definitiva por nossos pecados. Alguns chegam ao ponto de presumir que, devido ao sacrifício de Yeshua, não há necessidade do sistema sacrificial. Isso simplesmente não é verdade. O povo judeu continuou a oferecer sacrifício no templo por 40 anos após o sacrifício de Yeshua e só pararam porque o templo foi destruído. O sacrifício do Messias não pode tornar obsoleto os sacrifícios levíticos porque o sacrifício do Messias já foi realizado no momento em que os sacrifícios levíticos foram instituídos. Muito antes do templo, do tabernáculo ou mesmo do primeiro pecado de Adão, o Messias decidiu espiar pelos nossos pecados, como diz em Apocalipse 13, 8. O Cordeiro que foi morto desde a criação no mundo. Os sacrifícios oferecidos no templo físico são apenas uma sombra dos sacrifícios oferecidos no céu. Em Iacov diz, comentando sobre um trecho no Talmud, E que sacrifício o grande anjo Miguel oferece? Passa pela sua mente que há bois ouvelhas lá? Pelo contrário, o que ele oferece? As almas dos justos. O sacrifício de Yeshua não foi um sacrifício físico, como aqueles feitos no tempo, mas um sacrifício espiritual, uma oferta de sua própria alma. É por isso que os sacrifícios levíticos não são obsoletos, enquanto o sacrifício de Yeshua ainda tem seu valor. Diz em Levítico 1, 2. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, Quando alguém de vós trouxer uma oferta ao Senhor, trará a sua oferta de gado, do gado miúdo ou do rebanho. Em 1812, o Rabino Schneur Zalman apresentou um ensinamento sobre Levítico 1, 2, no qual destacou várias inconsistências gramaticais dentro do verso. Essas inconsistências apontam para uma tradução alternativa do verso, que pode oferecer insights sobre o Messias. Enquanto a tradução regular desse verso diz, Quando qualquer homem de vós trouxer uma oferta ao Senhor, o verso também pode ser traduzido de uma forma mais literal, Quando Adão traz dentre vós uma oferta ao Senhor. O Rabino Schneur Zalman sugere que essa interpretação alternativa tem um significado místico, que esse Adão só poderia ser o Adão Celestial, aquele do qual o físico foi criado, e que esse Adão Celestial estava se aproximando de Deus como uma oferta espiritual. O conceito do Adão Celestial dentro do misticismo judaico é derivado de Ezequiel 1, 26, onde diz, 1 Coríntios 15, 47, nos diz que Yeshua é o segundo Adão. Diz, Yeshua trouxe uma oferta a Deus, sua própria alma. De acordo com a Torá, a oferta de Olá não era uma oferta pelo pecado. Não foi feita para espiar pecados. Foi feita para que o povo de Israel pudesse trazer um presente a Deus. A palavra Olá, em hebraico, significa subir ou aquilo que se eleva. Compartilhe a mesma raiz da palavra Aliá, que é a palavra usada quando as pessoas sobem para a Torá, ou quando se mudam para a terra de Israel. Porque Olá é chamado de Olá, pois é a única oferta que sobe em sua totalidade para Deus. É a única que é completamente queimada. Com os outros sacrifícios, um pouco dele vai para os sacerdotes para comer. Ou para as pessoas que oferecem sacrifício, ou para ambos os grupos. Não com esse sacrifício, no entanto. O sacrifício do Olá representa uma confiança total e completa em Deus. É como pegar uma nota de 500 dólares e queimá-la para Deus. Ninguém lucra com isso. O Olá é uma entrega desinteressada a Deus. Yeshua foi o exemplo supremo de um Olá. Ele viveu sua vida em completa abnegação, entregando-se inteiramente a Deus. Como Yeshua disse a Deus em Mateus 26, versículo 39, Não como eu quero, mas como tu queres. A porção da Torá de Vaikrá contém instruções para várias ofertas, sendo uma delas o Olá. Os sacrifícios em geral têm uma importância para Yeshua, mas o Olá tem uma importância especial. O sacrifício de Yeshua é completamente diferente dos sacrifícios levíticos. Yeshua é o segundo Adão Celestial. A vida, morte, ressurreição e ascensão de Yeshua foram testemunho de um Olá perfeito e vivo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto